Ô, dá cem real aí pra mim, dá cem real aí pra mim, pra quê? Pra eu gastar, pra eu gastar no final de semana, pra eu passear Você vai gastar uma mãe Por quê? Porque é ela que me toma conta do meu dinheiro Ó, mas se eu pedir pra ela, ela não vai me dar De primeira era eu, agora é sua mãe Vai pedir pra ela Ela não vai me dar, vô Não dá, e aí o problema é dela Não é meu Ô, vó, manda ele dar cem real pra mim pra eu passear no final de semana Ô, tô sem dinheiro pra sair no final de semana Olha aqui agora, você quer ver, ó Dia 4 Dia 4 eu recebo 2, 3, 4 Dia 4 eu recebo Ó Ô É Dá cem real